Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mesmo que eu, pessoalmente, esteja em segurança, basta eu perceber que alguém está na beira do abismo que me invade um desespero, uma sensação muito parecida com a que me assombra agora. A eleição presidencial me traz a noção exata do perigo que estamos correndo. Agora, o abismo nos cerca. 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 o dia se finda, o dia começa, começa agora a nossa jornada, a noite vai ser longa. Legenda Adriana Zanotto